O endereço é nobre, a arquitetura é histórica, mas a casa é do povo. Oi, tudo bom? Você sabe o que é uma ocupação? Já entrou em uma? Muito mais do que apenas moradia, essas pessoas buscam qualidade de vida, revitalizando esses espaços com arte e cultura. Comecei com um grupo de educação popular, a gente começou a estudar, era só um grupo de estudos mesmo. Então a gente entrou, a gente começou a entrar nessas ocupações e desenvolver uma série de atividades, desenvolver oficinas, pensar o espaço também, pensar o que é uma ocupação no centro de São Paulo, o que é uma ocupação em São Paulo, pensar na questão de urbanismo também, por que esses espaços estão vazios, é o centro da cidade, por que não tem gente? Dona Maria é moradora da ocupação e antes vivia próxima a um córrego na Zona Leste de São Paulo. Hoje, ela participa pela primeira vez de um sarau, apenas uma dentre as diversas atividades promovidas pelos moradores. Nós passávamos uma dificuldade muito grande em relação à moradia, porque quando chovia, inundava, entrava toda a água, o barranco, era barranco a água, entrava tudo, a dificuldade era muito grande e eu precisava de todas as formas encontrar uma possibilidade de sair daquele lugar. Hoje, nós nos alegramos com esse espaço aberto. Parece distante e longíquo encontrar alguém com bom humor. Todos fecham suas caras, escondendo suas virtudes e mostrando somente dor. Para trazer a alegria citada por Dona Maria, os moradores da ocupação da Avenida São João organizam teatros, oficinas e ações educativas. A estudante de Letras Fernanda largou o emprego em uma escola tradicional para se dedicar ao ensino que ela considera libertador. Eu cheguei a trabalhar em algumas escolas aqui em São Paulo e eu descobri que a gente não tem educação dentro de uma escola, que esse modelo formal de educação não é o que as pessoas realmente precisam, não é o que deveria ser. Quais são as falhas que você aponta na educação e o que você tem feito aqui? A educação formal não olha para o indivíduo, é uma turma. Então as crianças sentam uma atrás de uma de costas para a outra, sabe? É um regime, sei lá, quase que militar. E não respeita o tempo da criança também. Às vezes elas ficam sentadas quatro horas, cinco horas por dia. E sei lá, todo mundo quer pular e quer correr. Cada um tem seu tempo de aprender. E é uma coisa que eu consigo fazer aqui. Eu tenho, eu trato as crianças como indivíduo. Então eu sei do tempo de cada uma delas. Então é uma relação mais pessoal. Não é uma professora que está num pedestal e as crianças que estão olhando de baixo e fazendo tudo o que eu faço e seguindo como ordem. Então é uma relação de verdade. Eu tenho um vínculo com essas crianças, essas crianças têm um vínculo comigo. E a descoberta é dos dois lados, tanto minha quanto deles. E é isso que eu entendo por educação. É uma troca. E eles têm muito para dizer, embora muitas pessoas não saibam, não escutem. E tem mesmo. Dentre os participantes do sarau estão pessoas de todas as idades e todos os lugares. Amanda participa de outro movimento de ocupação, que busca revitalizar a Praça Zumbi dos Palmares em Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo. É uma ocupação numa praça. É a única Praça Zumbi dos Palmares da cidade de São Paulo. E era uma praça que estava abandonada, não tinha identificação. Então a gente aproveitou a oportunidade de fazer uma homenagem a essa figura. E o espaço abandonado da cidade para fazer uma manifestação mesmo. Então a gente ocupa esse espaço. E a importância desse trabalho hoje é ativar os espaços obsoletos da cidade. É mostrar para as pessoas e para a gente também que a gente pode criar espaços de encontro. A cidade hoje é organizada para as pessoas não se encontrarem, não poderem trocar, não poderem conversar. Porque isso gera frutos, gera bons frutos. E tanto para ela, quanto para os moradores da Avenida São João, ocupar é muito mais do que apenas estar ali. É se ocupar, é tomar para si. Acho que a ocupação é isso, para mim, pelo menos. É um processo de revitalização absurdo. As pessoas entram nesses prédios que estão abandonados há mais de anos. E eles reconstroem o prédio inteirinho. É tudo cimentado, é tudo lavado. E transformam o lugar em moradia. Representa um espaço aberto para que eu acredite mais e mais que eu tenho condições de prevalecer, permanecer lutando e conquistar a chave da minha moradia. Nós nos sentimos com mais garra, com mais força. Nós vemos que tem um grupo de pessoas que também tem o seu grito. Também precisa soltar o seu grito. Não é só nós que estamos gritando por moradia. Tem pessoas que estão gritando por saúde, gritando pela educação, gritando pelos índios, como nós vimos falar aí. Então é um todo, é uma cultura em geral. Então não é só a nossa causa por moradia. Envolve toda uma situação. Que se conta a bondade badalha em seu peito. Que nossas lutas se propaguem do caminho mais extenso até o beco mais estreito. Mais estreito. Porque a folha brilha, atraindo a caneta novamente. E aponta, deslizando no papel, fortifica a mente. Aponta, de cada dedo lateja ao velo tão brilho. Nesta longa estrada da rima, Xiaomi é mais um mandarilho. Valeu, irmão. Aplausos